Olá, gente! Vamos falar do perfume Euphoria da Calvin Klein. Esse perfume feminino muito gostoso, que veio dos Estados Unidos, não é verdade? Vamos falar então do Euphoria. Nós fizemos uma pesquisa para saber tudo sobre esse perfume e eu vou ler e comentar a nossa pesquisa. O perfume que eu estou na mão aqui, a concentração dele é o Yudetolier, então ele vai durar mais ou menos umas 6 horas. O perfume que eu estou na mão aqui é uma embalagem de 100ml. A embalagem dele é bem criativa, bem feminina, dá certinho na mão, é gostoso de pegar. Os perfumistas por trás dessa fragrância são vários e são perfumistas de grande nome no mercado mundial. Foram, são Anne Gauthier, Carlos Benaim, Dominique Roupion do IFF e Luc Dong, que é o primeiro perfumista asiático no cenário de perfumaria fina mundial. Ele foi lançado em 2005 e em 2006 ganhou o prêmio Fifiardes da Fragrance of the Years from Lush. Ó, que chique, né? Perfumista Dominique Roupion, bom, ele é provavelmente um dos perfumistas mais qualificados do mundo, o seu conhecimento em matérias-primas, sua técnica incrível, tá certo? É um perfumista de bastante experiência. E tem também o Carlos Benaim, que ajudou na criação desse perfume. Ele é atualmente o perfumista sênior e mestre perfumista do IFF, reconhecido como o perfumista do ano pelo prêmio Lifetime e tal. É gente que já ganhou muitos prêmios e tem um portfólio enorme de grandes marcas em seu nome. E vamos falar também do Luc Dong, o primeiro asiático perfumista da fragrâncias finas na indústria. Ele nasceu em Saigon e é um perfumista do IFF desde 2002. Sem medo de abraçar o risco, as criações de look são emocionais e ousadas, né? Então esse perfume já diz tudo, gente. O nome dele é Euforia. Então é um perfume ousado e muito gostoso, tá? Vou falar das notas pra vocês. Olha, a nota de entrada ou saída, que é aquela nota, eu tô com a fragrância vazia aqui, ó. Hum, mas dá pra sentir, dá pra espirrar um pouquinho. As notas de entrada ou saída, que é aquela nota que vai durar uns 5 minutinhos aí, a nota de topo é romã. A nota de coração, que é o núcleo do perfume, a nota que vai dar cor para o perfume, são lótus e orquídea. E a nota de base, que é aquela nota que vai ficar fundindo entre as outras até o final do perfume, a duração dele na pele, vai ser as notas de fundo. São as notas de fundo violeta, âmbar, almíscar e mogue, tá? Então quando a gente sente esse perfume, a gente pode dizer que ele é um oriental, ó, pra não errar, tá? Um oriental floral, tá? E eu digo pra vocês que, em poucas palavras, ele seria um doce de flores, tá? Ele é doce com flor, tá? Mas é gostoso, é na medida, é um perfume pra você usar com liberdade durante o dia, à noite, é um perfume que não vai ficar pegando, quente, nada. É gostoso, é leve, é fresco, é tudo de bom, tá? Pode usar de noite, pode usar de dia. A embalagem que eu tô na mão é de 100ml, olha, com uma tampinha bem bacaninha assim, ó, moderno, tá? Nós fizemos uma pesquisa de preço, tá? Em 26 de 11 de 2014, e a embalagem de 50ml, 131 dólares, e a de 100ml, 329 dólares. Então 100ml, 329, desculpa, 100ml, 329 reais, convertido na época, ficou 131 dólares, tá certo? Então 131 dólares esse perfume, a média de preço no mercado brasileiro. Ele tem essa caixinha, ó, muito bacana, tá? Então vamos conhecer o perfume Euphoria Feminino da Calvin Klein. Euphoria Feminino da Calvin Klein. Euphoria Feminino da Calvin Klein.